Usar cápsula de alho ou até mesmo comer alho todos os dias, será que vale a pena para a saúde? Traz benefícios? Vale a pena gastar com uma suplementação de alho? Para que serve? Será que desentope as artérias? Faz bem para a pressão? Quem é hipertenso pode ou não pode tomar? Quantas cápsulas de alho eu devo tomar por dia? Ou até mesmo quantos dentes de alho eu consumir que realmente vai me fazer bem para a saúde? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas de vocês baseado em evidências científicas E se você ainda não conhecia o meu canal, seja muito bem-vindo Aqui eu explico para vocês sobre suplementação, sobre saúde integrativa Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica Já se inscreva aqui no meu canal para você não perder os conteúdos E ative também esse sininho que está aqui aparecendo na sua tela Porque se você não ativar o sininho, você não recebe as novidades aqui no meu canal Bom, o alho vem sendo utilizado há muitos e muitos anos Desde a antiguidade, os egípcios, os babilônios, os gregos já usavam o alho Como uma propriedade medicinal para tratar diversos tipos de doenças A medicina tradicional chinesa também tem há mais de 4 mil anos utilizado o alho Para tratar infecções, problemas cardíacos, problemas digestivos A medicina ayurvédica da Índia, né, considera o alho como um tônico natural para a saúde E inclusive durante a Primeira Guerra Mundial Onde havia ali uma escassez de antibióticos Não se dava conta de tanta gente ferida durante a guerra, né Que alguns médicos, incluindo o Sir Alexandre Fleming Que é muito conhecido, tem inclusive no Brasil Laboratórios com esse nome, Fleming, né, ficou muito conhecido Que era um médico na época ali que atendia, né, os combatentes E quando ele percebeu que aqueles combatentes estavam morrendo de infecção Não tinha antibiótico para tratar Ele começou a observar que aqueles que usavam tomadas de alho Que as pessoas faziam ali para ajudar, né, aquelas enfermeiras que cuidavam das pessoas feridas Faziam essas pessoas, acabavam se curando mais rápido Acabavam morrendo menos de infecção Vocês vejam, gente, isso lá em 1916 Então a partir dali, o Sr. Alexandre Fleming Ele já começou a investigar Começou a estudar os poderes, né, antimicrobianos Antifúngicos Ou seja, existe sim, desde aquela época já Comprovadamente uma ação antibacteriana, antifúngica e antiviral Nas suas pesquisas, o Dr. Fleming, ele isolou Uma propriedade, uma substância chamada de alina Que hoje a gente sabe que se transforma em alicina Que é um derivado do enxofre muito potente para a saúde E eu vou falar aqui sobre esses sete benefícios principais Que você pode aplicar aí no seu dia a dia E esse primeiro benefício que o Dr. Fleming conseguiu descobrir Foi essa ação contra as bactérias Principalmente o Staphylococcus aureus Que é aquela bactéria da pele, né Que quando entra na camada mais interna Acaba gerando uma infecção Então a gente tem Staphylococcus no nosso corpo Naturalmente, todo mundo tem Mas quando a gente faz um corte Se a gente não cuidar daquela ferida Ou se a gente tem uma úlcera, alguma coisa Pega aquela bactéria ali dentro Você acaba tendo piora da infecção Então essa propriedade, a alina Tem essa ação bactericida, né De matar a bactéria Staphylococcus Então conhecendo essa ação do alho A gente pode aplicar aí para situações Onde pessoas têm infecções de repetição Como infecção urinária de repetição Uma pessoa que tem uma úlcera venosa Que sempre está infectando Ou um pé diabético infectado Que, né Lógico, você não vai deixar de tomar o antibiótico Mas o alho vai auxiliar também Ali nessa ação antibacteriana Pessoas que têm vaginite de repetição Candidias de repetição Frieiras, né Ou fungos em outras partes do corpo Vão ter o benefício de consumir a cápsula de alho Como eu vou explicar no final para vocês E também no consumo do alho Só que o consumo do alho tem alguns segredos Para ter essa ação medicinal A gente pode usar como tempero Mas, por exemplo, quando a gente coloca em altas temperaturas Refoga o alho A gente perde boa parte dessas propriedades Inclusive a alicina Que tem essa ação antibacteriana Então tem um jeito certo de tomar O segundo benefício incrível E esse você tem que compartilhar aí Com seus familiares Porque eu tenho certeza que você tem uma pessoa aí na sua família Ou até mesmo você Que é hipertenso Quantas e quantas pessoas têm pressão alta hoje no mundo E acabam morrendo das complicações da pressão alta, né Como infarto AVC Problemas circulatórios E, gente Nós podemos ajudar essas pessoas A melhorarem os níveis pressóricos com o alho Gente, olha só o que esse estudo aqui mostrou Não é eu que estou dizendo São os estudos científicos, né Esse estudo foi publicado em 2012 Então já é um estudo mais antigo E o que eles fizeram? Eles pegaram 79 pessoas hipertensas Com pressão mal controlada E dividiram em 3 grupos, tá Um grupo tomando 1 cápsula por dia de alho O segundo grupo tomando 2 cápsulas E o terceiro grupo tomando 4 cápsulas Ou seja, 240mg, 480mg e 960mg por dia E o que eles observaram? Preste atenção nessa figura Em todos os grupos a pressão caiu Mesmo tomando 1 cápsula somente por dia Eles acompanharam por 12 semanas, tá E vocês vejam aí todas elas Todas as curvas descendo Só não a placebo, né Que é quando você toma uma cápsula de farinha ali Pra simplesmente fazer um grupo de controle A queda da pressão Após 12 semanas de uso Com 2 cápsulas Foi em torno de 11mm de mercúrio Olha que interessante, gente Ou seja, uma pessoa que tem ali Em torno de 160mg de pressão Ela já vai ter uma queda aí De 11mm de mercúrio Vai ali pra 149, 150mg de pressão sistólica Isso é um ganho muito grande pro coração, né? Vai estar reduzindo a pressão Com que o teu coração todos os dias tem que trabalhar E se esforçar pra poder vencer essa pressão Então já fica uma dica pra vocês Pessoas hipertensas, vale a pena o uso da cápsula de alho, né Só que sempre acompanhado pelo seu médico Porque geralmente você já vai estar tomando aí uma medicação E a tendência é cair demais essa pressão E você pode até ter um efeito colateral Que é a hipotensão Então à medida que você vai tomando a cápsula de alho Você pode, de repente, ir reduzindo o uso das medicações E controlando a sua pressão de uma maneira mais natural O terceiro benefício, melhora da circulação Maravilhoso pra quem tem problemas aí de varizes Circulação muito lenta Acaba inchando as pernas no final do dia Porque a circulação já tá muito lentificada Problemas arteriais Ele ajuda a proteger as artérias do nosso cérebro Evitando até mesmo infartos cerebrais, né AVC isquêmico E também as doenças arteriais na perna Aquela pessoa que tem claudicação intermitente Que acaba tendo dificuldade pra chegar o sangue Até os membros inferiores Até os dedos dos pés, né Tem muitos tipos de problemas arteriais Mas o que os estudos mostraram? Que a alicina presente no alho, né É capaz de aumentar a expressão das óxido-nítrico-sintases Que são enzimas Anox 1 e Anox 4 Antioxidantes E aumenta também a sódio Que é um antioxidante muito potente E com isso tem o efeito não só de relaxamento dos vasos Porque aumenta o óxido-nítrico, né Então vai reduzir a pressão Vai melhorar o relaxamento dos vasos Melhorar a circulação Pra aquela pessoa que tá sofrendo aí com problemas circulatórios Quarto benefício Inibição da adipogênese Sabe o que é isso, gente? Me traduz, doutora Bruna Você vai estar gerenciando o seu peso Você que tá emagrecendo Que tá tentando emagrecer Você tem uma adipogênese ali muito acelerada Você cria muito adipócitos Você acumula muita gordura Então você tá sempre aí com dificuldade pra emagrecer E a alicina e os outros compostos Flavonóides, antioxidantes do alho Eles ajudam nessa supressão dos fatores de transcrição Pro adipogênicos, né E com isso, reduz aí a diferenciação dos adipócitos Ou seja, vai te ajudar no gerenciamento do peso Vai te ajudar a emagrecer com mais facilidade E com isso vem mais uma coisa boa aí junto Não somente emagrecer Mas também ajudar a controlar o colesterol E esse é o quinto benefício Você que tem colesterol alto Que tá sofrendo aí pra controlar seu colesterol E seus triglicerídeos E olha o que esse estudo científico publicado em 2014 Nos mostrou Cerca de 60 participantes foram avaliados por 12 semanas Onde eram administrados duas cápsulas de alho por dia Antes das principais refeições Então antes do almoço Geralmente antes do jantar Então eles estavam consumindo cerca de 6 gramas de alho por dia De extrato de alho, né 6 gramas em cápsula E após 12 semanas Eles identificaram uma redução significativa Dos triglicerídeos Do colesterol total Das lipoproteínas de baixa densidade Que são os VLDLs, né E LDL Que são os que geralmente entope as artérias do nosso coração E aumento do HDL Que são as de alta densidade Então com isso eles identificaram aí Uma ação cardioprotetora, né Reduzindo os marcadores aterogênicos Ou seja, que entope as artérias Porém, gente Se você já ouviu falar Que a cápsula de alho Ou o alho Desentope a artéria Daí já é uma falácia Já é uma mentira Ou a pessoa está aumentando as coisas Porque não é isso que os estudos falam, tá Os estudos eles evitam Que você possa entupir mais as artérias Então se você já tem uma placa de gordura Que está ali já solidificada Não é a cápsula de alho Que vai desentupir essa artéria, tá Tem outros mecanismos Que a gente pode usar Outros suplementos Inclusive a vitamina K2 Auxilia nisso, tá Tem vídeo aqui no meu canal Sobre a vitamina K2 Que você pode procurar Mas a gente sabe sim Que ele diminui o colesterol Então vai estar Cardioprotegendo você Que é, gente O nosso órgão Um dos mais importantes Que a gente não vive sem O sexto benefício Que muitos de vocês já conhecem Que é o estímulo Do funcionamento Do nosso sistema imunológico E também o combate aos vírus Por isso que tanta gente Quando começa uma gripe Um resfriado Ou uma dor de garganta Começa a tomar alho Principalmente as pessoas Mais antigas Tem esse costume Meu pai sempre fazia Chá de alho Pra gente lá em casa Era terrível Eu odiava Porque o chá de alho É muito forte Nossa, descia queimando Mas realmente, gente No dia seguinte Minha garganta já estava outra Meu resfriado já era outro E isso eu fui entender Depois de estudar medicina Que realmente O alho tem essas propriedades Não só de combater os vírus Mas também De auxiliar O nosso sistema imunológico Então ele ativa Ele empodera Dá realmente O start No nosso sistema imunológico Para que você se recupere Mais rápido Das infecções E dos vírus Então se você Começa ali Uma virose Já é interessante Começar o uso Em seguida Começou já a apresentar Espirro Dor de cabeça Irritação na garganta Qualquer coisa Que já te dê Em disso Que você estava pegando Um vírus Para começar ali Já junto Para curar O quanto antes Dessa infecção E o último benefício Não menos importante Do que os outros Eu tenho certeza Que vai servir Para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Por isso que eu quero Que você compartilhe Esse vídeo aqui Com o máximo possível De pessoas na sua casa Que é o poder antioxidante Quando a gente fala Em antioxidação Gente Deixa eu explicar Mais uma vez Isso para vocês Se você já sabe disso Já está acostumado Aqui com o meu canal Já assistiu outros vídeos Você já sabe disso Nós todos os dias Nós estamos produzindo Radicais livres Né Com o nosso próprio processo De envelhecimento E quanto mais você Se alimenta mal Não faz exercício físico Tem uma vida sedentária Coloca toxinas Para dentro do seu corpo Mais radicais livres E você faz Então quanto mais Radicais livres Mais você está enferrujando Mais você está oxidando Que é como se fosse Uma ferrugem mesmo Né As nossas células Começam a sofrer danos Com esses radicais livres E a gente Por outro lado Tem que todo dia Jogar fora Esses radicais livres A gente tem que combater Neutralizar Esses radicais livres Então é uma luta diária Do nosso sistema Protetor E antioxidante E de destoxificação Do nosso organismo Se você não faz isso bem Você acaba tendo Uma doença pior Uma doença degenerativa Um câncer Você acaba desenvolvendo Mutações nas células Você acaba envelhecendo Mais rápido O que que os estudos Tem demonstrado? O poder Anticancerígeno Anticélula cancerígena Antienvelhecimento Das nossas células Tanto cutâneas Quanto dos nossos órgãos Né Através dessas propriedades Da alicina Do enxofre Dos flavonoides E de outras vitaminas E minerais Ele tem inclusive Outros minerais Também dentro do alho Então o uso do alho Corretamente Vai servir também Para você prevenir Doenças aí Na sua saúde E na saúde Da sua família Então compartilha Esse vídeo Aproveita e já deixa Aqui o seu joinha Para mim Antes de eu passar Aqui para vocês As indicações De como usar o alho A forma correta Já deixa o joinha Aqui para mim Que isso é muito importante Para que chegue Esse vídeo Até outras pessoas Senão o YouTube Não entende Que tem que entregar Para outras pessoas Por aqui Então quanto de alho Se você for consumir O alho in natura Mesmo na sua casa Você deveria comer Aí por dia Os estudos Não está completamente Ainda fechado Essa quantidade Até porque Depende de cada pessoa Né Tem gente aqui Que só quer fazer Uma prevenção Tem gente aqui Que já quer Ajudar no tratamento De algumas doenças Como eu expliquei Para vocês aqui Durante o vídeo Mas os estudos Sugerem dois dentes De alho por dia De preferência In natura E amassado Tá porque Quando você faz O amassamento Desse alho Você extrai Melhor a alicina Se você tomar O alho completo Né Inteiro Para dentro Do seu intestino Você não vai conseguir Talvez digerir Isso vai sair Até às vezes Inteiro Nas suas fezes E você não consiga Extrair essas propriedades Então amassar o alho É o mais interessante Inclusive Tem um vídeo Que eu vou deixar Aqui para vocês O link Aqui embaixo Que é da água de alho Que é uma receita Completa De como tomar A água de alho Certinho Que a gente deixa Descansando Durante a noite Tem todo um processo Para fazer Mas o que você deve saber Já sair desse vídeo Já sabendo É evite Colocar ele Em altas temperaturas Como cozimento Assar Ou fritar o alho Porque perde Principalmente A alicina Que é esse grande Protetor natural E medicinal Que nós temos Então sabendo disso Não é interessante Fazer um chá de alho Aquecido Tem que fazer De uma forma Crua Ou o dente de alho Amassado Cru Mas que muita gente Não consegue ingerir Por conta do gosto Forte Se você for fazer Uma comida Por exemplo Tente colocar o alho No final Então vai temperar Por exemplo Um feijão Uma carne Bota nele Já desligado Só para dar Aquele sabor E extrair as propriedades Ali no final Sem fazer aquela fritura Passar por altas temperaturas Então essa é a melhor Forma de consumir Doutora Bruna Mas eu não consigo Consumir assim E eu confesso Que eu também não Porque realmente É um gosto muito forte Dá para tomar A cápsula de alho E como tomar A cápsula de alho Então você pode escolher Dois tipos de cápsula de alho Tem a cápsula de óleo de alho Que geralmente Ela é mais potente No sentido de extração Quando eles vão fazer Ali a cápsula de óleo de alho É mais potente Então se você for Consumir o óleo de alho Pode ser uma dose Um pouco mais baixa E tem a cápsula Que tem o extrato seco De alho ali dentro Que é já um outro processo Em geral Nós indicamos Até no máximo 3 gramas por dia De qualquer uma Das duas cápsulas de alho Para evitar aí Alterações gastrointestinais Muita gente Acaba tendo ali Diarreia Mal estar gástrico O estômago Pode ficar um pouco Sensível Com o uso Da cápsula de alho Mas a gente Geralmente Começa Como essa dose Em torno de 500mg De duas a três vezes Por dia Antes das principais Refeições Como foi mostrado Nos estudos científicos Então pode ser tomado Ali por exemplo Antes do café Antes do almoço E antes do jantar Totalizando 1500mg por dia Principalmente se for O óleo de alho Que já é mais potente E se for o extrato seco Você pode chegar A doses até maiores Estar tomando Até duas cápsulas De 8 em 8 horas E atenção Cuidado Pessoas que já tomam Anticoagulantes Porque um dos efeitos Também que eu não citei Aqui É o efeito De melhorar Afinar o sangue Mesmo Melhorar a coagulação Então quem já toma Anticoagulante O antiplaquetário AS Somalgim Silostazol Xarelto Clexane Qualquer medicamento Que afine o sangue No termo popular Você pode acabar Aumentando a ação Desses anticoagulantes E acabar tendo Sangramento Efeitos colaterais Então não é interessante Tomar nesses contextos Se for tomar Converse antes Com seu médico Que está te acompanhando Para saber Se reduz ou não A dose Do anticoagulante Dependendo do seu problema Pessoas também Com gastrite aguda Com alterações Intestinais importantes Que tem sensibilidade Evitem tomar Cápsula diária Nesse momento Esperem primeiro Tratar essa Inflamação Para depois Tomar a cápsula Diário Com tranquilidade Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Me contem Aqui embaixo De onde você Me assiste Que parte do Brasil Que parte do mundo Você me assiste Eu tenho seguidores aqui Que moram espalhados Pelo Brasil E pelo mundo Tem gente da Europa Da Austrália Do Nordeste De Minas Sejam muito bem vindos Novamente ao meu canal E eu quero conhecer vocês Deixa aqui embaixo Seu comentário Me conta se você Já usou a cápsula Diário É muito interessante A gente conversar aqui Porque é uma comunidade Realmente Para falar mais Sobre saúde E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo